Colhendo todos os louros do mercado audiovisual, Disney decidiu apostar novamente e reimaginar um conceito que até então parecia batido. O parque de diversões. Depois de visitar e conhecer vários parques da época em países como Dinamarca, Holanda e nos Estados Unidos, o empresário decidiu criar um parque que materializasse todas as criações dos estúdios Disney em um único ambiente, capaz de criar uma experiência mágica para os visitantes. Tal como se os personagens dos filmes se tornassem reais. Dessa inspiração, surgiu a ideia de criar a Disneyland, ou como conhecida no Brasil, a Disneylandia. Porém, o sonho de Disney encontrou novamente vários obstáculos. Desde 1932, a ideia já tinha um esboço e orçamento, mas foram necessárias décadas para que o projeto avançasse. Para tirar o sonho do papel, ele precisaria da ajuda e confiança de investidores, mas houve um enorme ceticismo em relação à sua ideia, principalmente pois na época havia uma crise no mercado. Até mesmo seu irmão Roy não apoiou a ideia. Quase sem alternativa, Walter encontrou uma saída após negociar com a rede de televisão ABC uma parceria em que a empresa ficaria com um terço dos direitos do parque. Além disso, os filmes do Mickey seriam exibidos pela emissora, e em contrapartida, a Disney receberia 5 milhões de dólares para tirar o projeto do papel. Todo o projeto estaria sob a guarda de uma nova empresa chamada Wed Enterprises, acrônimo das iniciais do empresário. Com esse incentivo, o próprio Walt comprou 160 acres de terreno na cidade de Anaheim, na Califórnia. Os terrenos eram pomares de laranjeiras e nogueiras, e eram bem localizados, pois estavam próximos às estradas principais da região, o que garantia um percurso de apenas 30 minutos de carro até o centro de Los Angeles. A construção do parque teve início em 16 de julho de 1954. A obra ficou orçada em 17 milhões de dólares. A inauguração se deu um ano depois, em 17 de julho de 1955. Desde sua abertura, a empreitada teve um enorme sucesso, e redefiniu a ideia de parque de diversões em todo o mundo. O conceito, anos depois, foi replicado em Paris, Tóquio e Hong Kong. O parque não foi só um enorme sucesso como empreendimento, como também ajudou a valorizar os estúdios Disney, e fez com que as televisões do mundo todo abrissem as portas para o conteúdo produzido pela empresa. Para elevar ainda mais o nível, Walt Disney pensou ainda mais alto, e planejou a criação não apenas de um parque, mas um complexo de parques que redefiniria a ideia de turismo no mundo inteiro. Porém, o plano seria executado inicialmente em segredo, a fim de garantir que os preços dos terrenos não fossem inflacionados. Para isso, foram criadas empresas agrícolas para garantir o local da construção sem grande alarde. A área escolhida foi uma zona na Flórida, nas proximidades da cidade de Orlando, com um total de 11.106 hectares. O perímetro contava com o aeroporto em suas proximidades e uma boa malha viária, mas baixíssimo valor comercial, principalmente pois estavam localizados em áreas de terreno pantanoso, com pouca viabilidade agrícola e quase nenhum futuro econômico. Mesmo sem saberem do projeto, os proprietários ficaram contentes com a venda, pois até então não havia nenhum interesse pela região. A área escolhida é tão grande quanto a cidade de São Francisco ou de duas ilhas de Manhattan. Os primeiros rumores sobre a possível construção de um novo empreendimento Disney foram aumentando à medida que as obras começavam. Mas o segredo foi só oficialmente revelado em 15 de novembro de 1965. A ideia de Walt era construir um complexo que contaria com hotéis e parques, e até mesmo houve um projeto de cidade modelo do futuro, chamada Tomorrowland. Para que o projeto fosse realizado, foi necessário também um esforço das autoridades locais, das cidades de Bay Lake e Reed Creek, hoje conhecida como Lake Buena Vista. A ideia era que o complexo se tornasse uma cidade e pudesse ter autonomia para ter suas próprias leis e regras. Entretanto, enquanto desenvolvia o projeto que dava início às primeiras obras, Walt Disney descobriu um câncer no pulmão e faleceu em 15 de dezembro de 1966. Em sua homenagem, seu irmão Roy deixou a aposentadoria e assumiu as obras do novo complexo do grupo. Em 1971, o mundo conheceu o Walt Disney World, ou o mundo de Walt Disney, o complexo de parques do grupo Disney. O primeiro empreendimento aberto ao mundo foi o Magic Kingdom, e depois surgiram o Animal Kingdom, o MGM, hoje conhecido como Hollywood Studios, e o Epcot, um parque conceito inspirado na ideia de Tomorrowland, a cidade futurista de Walt Disney que não pôde sair do papel. Três meses após a construção do complexo, Roy Disney faleceu. Em seu lugar, seu filho Roy E. Disney assumiu o comando da empresa, e posteriormente deu lugar ao executivo Michael Eisner. Três meses após a construção da empresa, e posteriormente deu lugar ao executivo Michael Eisner.